As imagens foram gravadas durante a operação que acabou com o funcionamento do Lava Jato. Várias irregularidades foram encontradas. O Lava Jato funcionava há bastante tempo em toda a extensão do estacionamento do Cemitério Parque de Goiânia. Era bem nesse espaço aqui em que ficavam estacionados vários carros que eram lavados por cerca de 10 reais cada carro. E era bem no local que, na verdade, destinado aos visitantes do cemitério, pessoas que vinham enterrar entes queridos aqui no Cemitério Parque e que não podiam estacionar porque o lugar estava cheio de veículos sendo lavados. Era um cerca bem ao lado, bem rente ao muro do cemitério, neste lugar, 30 metros para baixo. E foi por causa desse poço que a AMA recebeu uma denúncia anônima dizendo a farra que estava acontecendo aqui. Conta pra gente como é que foi essa denúncia e vocês chegaram aqui e encontraram quais outras irregularidades? Isso. E recebemos a denúncia de uma movimentação aqui na tentativa de furar o poço artesiano no período, um domingo à noite. Então, nosso pessoal, nossa equipe da inteligência começou a monitorar esse local aqui e viu que, de fato, havia uma movimentação estranha nesse local. Na Boca de Lobo, eles instalaram uma bomba, pasmem, colocaram uma bomba, blindaram a caixa da Boca de Lobo e colocaram uma bomba ali dentro porque a quantidade de água, a quantidade de resíduos, de óleo, de material químico lançada a essa Boca de Lobo era tão grande que não suportava. Então, eles colocaram uma bomba e colocaram um cano em toda a extensão do muro do cemitério, quase dois quilômetros, para outra Boca de Lobo, na outra rua, na outra esquina, bombeando essa água contaminada para aquela outra. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Além de furto de energia, essas ligações dessas bombas, desses maquinários que eles utilizavam aqui para a lavagem dos carros, eram tudo a energia proveniente de gatos vindo daquele poste e essa fiação ficava exposta aqui, oferecendo riscos à comunidade, aos pedestres, além da obstrução da calçada. Ali a gente vê ali uma concretagem ali que foi quebrada ontem. Os tonéis, eles eram chumbados na própria calçada. Ou seja, aquela pessoa que estava vindo aqui no cemitério com cadeira de roda, ela teria que passar na rua, não tinha condições de passar. Uma sequência de absurdo. Foram essas quatro pessoas que foram levadas presas por crime ambiental, né, Major? Conta pra gente. Isso. De todos os que trabalhavam aqui, quatro deles eram os responsáveis, os proprietários, propriamente dito. Esses quatro foram encaminhados para a central de flagrantes, foram autuados em flagrantes pelo crime de furto, porque o gato da energia elétrica configura crime de furto. Foram também autuados pelo crime de utilização do poço artesiano sem a licença. Isso aqui é uma água contaminada do cemitério, que esse poço jamais teria uma licença para funcionamento. E também toda a contaminação do solo e dos cursos hídricos abaixo, para onde estava sendo jogado todo esse material químico, tudo que estava sendo lavado aqui. Então também o crime ambiental de poluição. Três tipos de crimes e por isso foram autuados em flagrantes na delegacia.